Me mata, velho Você tá atirando em mim? Eu não, relaxa Vai vir pro duelo então, vai vir pro duelo Você quer vir pro duelo? Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de hard zombies E seguinte galera, hoje a gente tá aqui no terceiro episódio daquele jeito Porque quem tá vendo aí o primeiro e o segundo episódio galera Tá sabendo que eu tô full arma E no último episódio, pra quem não viu galera A gente fez uma parceria junto com o Pedro né E o Pedro ficou daquele jeito, ficou tipo assim Nossa Donatello, tá cheio de arma e tudo mais Mas certeza que o Pedro deve ter arma, velho Certeza, ó Galera, eu também tava com a cara que eu dei uma modificada ali enquanto eu não tava gravando Mas eu coloquei só uma mira e um negócio embaixo dela pra gente diminuir o recoil né Só que cara, sinceramente A gente tá muito forte, tamo muito forte Ó, tamo de Mac 10 aqui, só que eu perdi a munição da Mac 10 Eu não sei onde que foi parar Não tá na minha bolsa aqui Nem na minha outra bolsa que eu tenho É, não tá Não tá galera Pelo jeito não tá, ó E eu tenho planos pra ficar aqui, tipo, looteando E quem chegar aqui eu vou meter bala, velho Quem chegar aqui eu vou meter bala E a gente também achou Meio que uma sniper né Que é muito boa Aquela sniper com mira de ferro e tudo mais Acabou de lootear de novo aqui, vamos ver Uma máscara Máscara de Uma seringa normal Isso aqui tem Opa Calma aqui, tô vendo Tô vendo o Pedro ali, mano Vou atirar nele Tirei Acertei, acertei o Pedro Tá sangrando Tá sangrando, Pedrão Tá sangrando, moleque Fechou Ninguém vai passar aqui por perto, cara Se passar aqui perto de mim Vai tomar bala Vai tomar bala Dona Telinho tá louco, ó Vou pegar mais um negócio de água aqui E eu Até agora, galera Não enchi meus cantinhos, velho Eu tenho muito cantinho aqui pra encher E é isso aí, né O bom é que a gente meio que dominou Ó, eu tenho uma mochila, galera Que a gente guarda só Coisas de Que a gente pode se rilar, entendeu Que nem essas aqui, ó Tem várias coisas que a gente Deixa eu dropar isso aqui no chão Que eu não vou precisar mais Isso aqui também não Isso aqui eu vou deixar Que é uma munição de magno Muito boa E a gente, tipo, tem uma Mochila que só tem coisa De médico Que a gente vai precisar Tipo esse kit médico aqui Esse negócio de sangue Que a gente coloca aqui também Então a gente tem muita coisa de médico aqui Eu vou levar outra mochila Não tem como levar a mochila Tá, mas enfim Ali a gente tem um lugar muito bom E eu deixei o Pedro sangrando Se ele não tiver bandeja Ele se ferrou Deixa eu ver Ó, mais uma cura aqui De RBI Que é uma cura que Quando você fica zumbi Quando um zumbi te morde Você tem que tomar isso Senão você morre instantaneamente Mano, e o Pedro tá ali, velho Ou o Pedro tá tirando a sorte, galera Vou dar um tiro aqui Tô errando Caramba Acertei Pra ele aprender, velho Pra ele sair daqui Será que ele tem munição? Vou ver Ai, pior que eu tô Pior que eu tô de time com o Pedro Agora que eu fui Agora que eu fui me lembrar, velho Eu tô de time com o Pedro Desculpa, Pedrinho Tadinho do Pedro, galera Eu tô meio que Eu atirei no Pedro Mas não tem ideia só não, galera Tem ideia só não de time Tem alguém aqui embaixo Tem alguém aqui embaixo Quem que é esse? É o Gustavo É o Gustavo intenso aqui embaixo, moleque Se ele vir pra cima Eu vou dar tiro Tô avisando Ele tá subindo aqui E ele tá subindo, galera O molecão tá achando Que tá bruto aqui, ó Vamos seguindo Eu adoro que eu não sei Como que eu saio por aqui Ai, tem um zumbi aqui Pilantra Calma Eu não sei descer por aqui, galera Então eu não vou arriscar a sorte Vou subir de volta aqui Porque eu não tenho bloco Mas o Gustavo tá aqui, galera Eu quero achar esse Gustavo Ele tá achando que ele é quem Pra vir aqui na base do Donatello Calma aí, meu querido Calma aí Que hoje, galera Eu quero tentar fazer uma base, né Só que eu não quero fazer uma base Eu, na verdade, eu quero fazer uma base Aqui em cima do hospital Aqui, velho Pra gente acabar lutando tudo aqui De qualquer jeito Calma aí Quem que que é lá? Aquilo é o Pedro, né O Gustavo tá aqui embaixo de mim, mano Só que eu não quero descer, galera Eu não quero descer Eu quero ficar mais bonado aqui A galera quer tudo vir aqui Pro hospital Porque o hospital é o melhor lugar Onde tem kit, né Os negócios e tudo mais Só que Opa, esse aqui eu tenho Essa DMR aqui Ele tá chegando, galera Eu vou deixar ele vir Deixa ele subir aqui em cima Vou dar bala nele Deixa eu ver, ó Eu tenho uma FAO aqui Essa FAO é meio que uma sniper Ela é muito boa E eu tenho a bala dela Então Vamos recarregar aqui, ó A FAO tá carregada Coloca aqui Vamos deixar as armas que tá carregadas De primeiro Que a gente já sabe Já qual que a gente pode usar pro combate Não, essa aqui não é FAO Essa aqui que é FAO Fechou Opa, spawnou de novo Pega, vamos ver Seringa e tudo mais Mais coisa pra gente usar E é isso aí, galera Eu quero saber onde que tá o Gustavo, mano Porque o Gustavo tá se achando demais Ele tá vindo aqui pro meu lugar Olha, ele tá aqui embaixo E eu não quero descer lá Porque eu tô com medo de cair, galera Se eu cair aqui de cima Ferrou Morreu o rolê Calma aí Eu vou ficar farmando um pouquinho mais aqui Porque essa aqui é a nossa base Essa daqui simplesmente vai ser a nossa base Eu vou dominar esse negócio aqui Ninguém vai farmar o hospital Ninguém vai farmar o hospital, moleque Eles vão ter que se virar pra achar Canto pra farmar e tudo mais Calma aí, deixa eu ver Vou quebrar aqui, ó Pra gente fazer meio que uma escada Ih, tá me chamando Tá me chamando ali, ó Manda o que você quer, sobrevivente Vou mandar aqui, ó O que esse cara quer? Não sei, né? Opa, tem alguém aqui embaixo também, galera Ele tá aqui O bichão tá aqui já Cara, o moleque tá O moleque tá aqui, velho E eu tô morrendo de fome Morrendo de sede, na verdade E o menino não tá aqui Olha, ele tá aqui embaixo, galera Se ele aparecer Ah, ele precisa falar comigo, galera Se para, ele já sabe Que aqui o Donatelinho já tá dominando aqui, já Deixa eu ver Eu vou falar Sobe em cima Em cima da minha base Da minha base Sobe em cima da minha base Que é aqui, ó Já falei pra ele subir aqui, já Pra ele já Se despertar aqui, já E eu vou abrir um loot militar E ver a munição de Mach 10 Enfim, galera, ó Tamo com várias armas que a gente tem munição aqui Vou aproveitar aqui, ó E vou apertar R aqui na Mach 10 Pra gente ter que carregar ela Ó, temos três armas que ele tá com munição Agora eu tenho que esperar esse O Gustavo vir Ele falou que ia falar comigo Se ele vir com gracinha, moleque Vou dar na cara dele Vou dar tiro nele Cadê ele? Ó, ele tá aqui embaixo Só que eu não sei Na onde Em que lugar exatamente que ele tá Eu não sei que lugar exatamente que ele tá Mas ele tá aqui embaixo Ó Ele tá vindo aqui É ele aqui? É ele aqui, ó Ó Vou mirar aqui pra ele Qualquer coisa Se ele fizer alguma coisinha Vou meter bala nele O que você quer falar? O que você Quer falar? Vou mandar aqui, cara Ó, deixa eu só Opa Eu tô mandando aonde? Ele carregou a arma dele? Será que ele tem arma pra... Deixa eu ajudar ele aqui, velho Deixa eu ajudar ele aqui Vem cá, ó Fion Sobe aqui Fechou Ele subiu, ó Vou ficar com a arma na mão aqui Tá tirando... Ô, Gustavão Você tá achando que você tá na onde, parça? Galera Tá querendo lutear meu lugar aqui Meu Deus do céu Ah, ele tá me chamando pra cá, ó Vamos e fica parado Não loteia Vou falar pra ele aqui, ó Vou ficar mirado pra ele Ele me chamou pra cá, ó Vamos ver Então, Gustavão Você veio aqui só pegar a cura só? É, eu vim aqui pegar a cura Entendeu? Meu amigo Donatella E como eu falei, mano Você tá achando que você é o dono daqui Ah, eu sou o dono daqui? Ô, Gustavão Ô, filho, vai pra lá Ah, você tá vindo aqui pegar minhas coisas Você acha que vai ficar assim, de leve, assim? Não, calma, truta Eu vim aqui na amizade, entendeu? O que você acha? Vai fazer meio que um acordinho pra você não me matar E eu não te matar e tal Ah, Gustavão Eu já tô fora dos aí, já Já tô fazendo com o cara já, hein Você tá fazendo com o cara? Fala pra mim quem que é? Posso saber? É o Bola O Bola Pera, Bola Bola, Pedrão É, faz todo sentido É, o Gordinho Mano, quem tá atirando em mim? Deram atirando em você? Mano, quem tá atirando em mim, velho? Quem foi o pilantra? Atiraram nas minhas costas Eu ouvi isso Eu não ouvi nada? Você falou pra mim, você tá ensinuando? Mano, não tô ensinuando nada Tô matando até um zumbi ali, Doni Eu não sei o que tá acontecendo Ó, Gustavo Separa a sua lei, velho Mas calma, Doni Ó, mano Eu vou pegar o loot aqui na amizade, entendeu? Não, Gustavo Eu vou atirar, Gustavo? Atirar pra quê, Doni? Gustavo, deixa o loot aí Deixa o loot aí Eu não tirei em você Eu não tirei em você Você vai ser assim? Como se nada tivesse acontecido? Não vai nem falar obrigado Não, eu vim aqui Como eu falei pra você Pegar a cura, entendeu? Você tem uma seringa pra mim? Por que você tá carregando a arma? Você tem uma seringa? Calma, eu tenho Toma aqui, ó Eu vou dropar pra você aqui, então, ó Dropei uma seringa vazia, né? Você quer? Gustavo, você atirou? Ah, Doni! Você atirou em mim Eu não atirei em você, Doni Calma Calma, Doni Você atirou Parça Ó, eu tô armado, Fião Tô de AK-47 aqui no pente Ele me matou, velho Você tá atirando em mim? Eu não Relaxa Vai vir pro duelo, então Vai vir pro duelo Você quer vir pro duelo? Ai Calma Ai, calma Catei Vai, Fião Respeita aqui Você quer vir aqui roubar meu loot aqui? Até aparece, Gustavão Sai pra lá, Fião Não vai ter vez aqui, não Esse pilantra me matou, velho Eu tentei fazer uma amizade com o Doni E o Doni acabou que me matou, gente É, Fião Não tem dessa daqui, não Eu vou vazar da Cal aqui, hein Depois não é conversa Mano O que é do Doni tá guardado, gente O que é do Doni tá guardado Ele acabou que me matou Já era, Zão Chora Eu perdi Não, Doni Porque se eu tá guardado, Doni Vai ter outras versões de hardzombie O que você tem pra falar aí pra galera? Não Vai ter outras versões de hardzombie E eu vou te humilhar, entendeu? Eu não vou fazer nunca mais um tratado de paz com você Eu queria fazer um tratado O que é que você me fez? Me matou Você atirou de primeira, Fião Não, eu atirei no chão Só pra passar o medo Você atirou na minha cara Você tem noção disso? Ah, Gustavão Vai, chora pra lá Vai, tchau, tchau Galera Vocês viram aí que a gente acabou de eliminar o Gustavão Eu não queria fazer time com ele, galera Porque é o seguinte Eu já fiz time com o Pedrão já Então pra mim Ele não servia muito Tipo Não fazia sentido eu fazer time com ele Então resolvi Eliminar ele Ele também atirou em mim Eu só fiquei com medo dele matar, velho Sério Fiquei morrendo de medo dele matar Mas enfim, galera Olha só Vou colocar aqui uma Miranafal Daquele Nossa, deu um lag bruto aqui, ó Vou colocar uma Miranafal aqui E vamos seguir Deixa eu ver o loot dele Daqui a pouco eu vou ver direito Deixa eu colocar Pra ver se dá pra colocar Coloquei Uma Miranafal Só que eu tô tomando dano Não sei do que Será que Eu acho que é por causa da sede, galera Caraca Ferrou, velho Tô com sede Deixa eu ver se no corpo dele Tinha alguma coisa aqui Duro que eu não tô conseguindo ver Ai, vi Deixa eu ver Nossa, tá dando muito lag, galera Será que ele spawnou? Não, tá aqui, hein Nossa, tinha bastante coisa Só que tá dando muito lag Eu não tô conseguindo ver Ahn Tem aqui uma tinta de spray Tudo mais Ah, ele só tem Ah, galera Ferrou Ele não tem comida também pra mim Olha, tá lagado Tá bugando tudo Eu tenho uma garrafinha de água aqui, ó Vamos ver Deixa eu pegar aqui a garrafinha de água Daquele jeito Calma aí Duro que tá lagado Meu Deus do céu Eu tô lagado Eu não tô conseguindo jogar Deixa eu ver Deixa eu apertar aqui, ó Consegui apertar Só que tá muito lag, galera Tá vendo isso? Eu tô tomando muito dano, galera Morreu Tô lagado Tomara que eu não morro Se eu morrer por causa do lag Eu vou ficar muito pistola Preciso de garrafa de água Garrafa de água rápido Eu não tô morrendo Mas eu também não consigo correr, galera É horrível Olha que lag Olha o lag que tá dando Meu Deus do céu Meu Deus Tá muito lag Mas enfim, gente Olha só Conseguimos aqui Matamos o Gustavão Eu não queria matar ele, né Mas Ele veio pra cima da gente Ele atirou Ele desrespeitou a gente E... Aí já era, meu parça Desrespeitou a gente A gente já dá aquele jeitão dele lá Deixa eu ver aqui O que que ele tinha, ó Ele tinha uma bolsa larga Ele também tinha 12, velho Essas 12 aqui É muito bolsa Deixa eu ver se ele tinha cartucho de 12 Ele não tinha cartucho de 12 Hum... Ele tava só brincando comigo Olha, tem Magnum Magnum é bom Porque eu tenho uma arma dela Deixa eu ver Ele também tinha munição de Desert Eagle De MP5 De G18 Deixa eu ver o que ele tinha mais aqui Ele tinha M41 Olha, ele tá do bom também Ele tava bom, galera Tava bom ele, né Mas enfim, galera, ó Pelo jeito a gente conseguiu lutear bastante aqui Tamo do bom Calma aí, ó Deixa eu ver o que a gente pegou dele aqui, ó Temos uma Magnum Que é uma pistola muito boa Deixa eu trocar de... De mochila aqui Que essa mochila aqui, galera Ela é gigante Olha E na backpack dele tinha mais coisa, galera Caramba, ele tinha muita mais coisa Tinha morfina Tinha roupa de doutor Que eu vou jogar tudo fora Que eu não quero usar Olha, esse aqui Tinha bastante coisa, galera Mac 10 Esse daqui é bom Porque eu tenho a Mac 10, né Esse daqui vai ser muito bom Deixa eu colocar uma guarda Essa lã aqui Calma Deixa eu ver M9 Magazine É bom porque Eu tenho uma M9 também Então é bom levar Uma granada de gás Aí é importante também Eu vou levar também Caso a gente comece Comece a brigar, né No meio do nada Deixa eu jogar esses baldes pra lá Pega essa granada de gás aqui, ó Nossa, qual que eu coloco? Vou colocar uma guarda dessa aqui, ó Mas enfim, galera O vídeo vai terminando por aqui Pelo jeito Ah, dá mesmo dano Eu achei que dava mais dano, né Esse daqui dá mais dano, ó Vou colocar esse daqui no lugar Mas é isso, galera Caraca, tamo bonado Tamo de Magnum aqui, ó Louca mesmo Música do baile E a gente vai tentar Temos uma Magnum daquele jeito Calma aí Deixa eu colocar a Magnum Deixa eu ver A K47 tá recarregada de novo E é isso, galera Conseguimos a nossa primeira vítima Se eu não me engano Isso aqui é a nossa mochila de De Calma aí A nossa mochila é essa aqui, ó Que tá Todos os nossos negócios, né Deixa eu apertar B É, todas as nossas armas aqui Mas enfim, galera Derrotamos o Gustavão aí Caraca Eu não achei que a gente ia conseguir Derrotar o Gustavo Então Por isso que eu meio que fiquei assim Com ele Eu achei que ele me matar De primeira, né Mas a gente tá bonado Pelo jeito, galera Nosso reinado vai continuar aqui E a gente vai continuar matando todo mundo Enfim, galera Espero ver vocês no próximo episódio aí Não queria ter feito isso Mas foi ele que veio atrás de mim Então A gente fez Mas é isso, galera Espero ver vocês no próximo vídeo Valeu Falou E Donatello Saindo Fui E da E nominations E aí E aí E aí E aí